Música Além da raiva e das intoxicações por plantas, as clostridioses são o grupo de enfermidades que mais matam bovinos no Brasil. A sala de aula de hoje sobre sanidade animal vai explicar melhor sobre essas doenças. Olá, meu nome é Tayroni Prado, sou médico veterinário e hoje estarei com vocês tratando do tema clostridioses, um conjunto de doenças e nesse caso a gente vai tirar tétano de botulismo desse conjunto. O gênero clostridioses são mais de 6 espécies conhecidas de bactéria, todos do gênero clostridium, das quais 7 a 8 de interesse veterinário, todas causadoras de doenças graves que geralmente culminam com a morte do animal. Dentro desse conjunto são várias doenças. Eu tenho o carbuncle sintomático ou manqueira, edema maligno, gangrena gasosa, hemoglobinúria bacilar, hepatite necrótica infecciosa, entrotoxemia e botulismo e tétano. Na aula de hoje a gente não vai tratar do botulismo e tétano, que requerem uma atenção especial até pela frequência que a gente encontra essa doença a campo, e vamos tratar das demais 6 doenças iniciais. Então começando com o carbuncle sintomático, quais são os nomes que a gente encontra dele a campo? Manqueira, mal de ano, black leg, que seria perna preta do animal. Então, por que chama mal de ano? Porque é comum você desmamar o animal e após a desmama, aquele estresse da desmama, do afastamento da mãe, eu ter uma baixa de imunidade. Baixando a imunidade, aumenta a chance de ter doenças. E uma delas oportunista é o carbuncle sintomático, que também é conhecido como mal de ano ou manqueira. A bactéria causadora da doença é o clostridium chalvei, é um subtipo, uma espécie de clostridium, que está amplamente disseminado no solo. Então, acomete ovinos, bovinos e suínos, principalmente animais jovens, como eu já comentei, após a desmama. É uma doença com alta mortalidade, o animal que adquire a doença, geralmente o prognóstico é negativo, é ruim, o animal encaminha para a morte. E a infecção se dá via oral ou por lesões, pele lesionada, cirurgia em local contaminado. E ela causa gangrena. A gangrena é o apodrecimento de qualquer tecido do corpo do animal. E nesse caso, principalmente a parte muscular. Então, quais são os sintomas? O primeiro sintoma do carbuncle sintomático é o inchaço local. Vocês vão observar, nas próximas duas a três doenças que a gente vai tratar, que há alguns sintomas que são muito parecidos. Mas existe um diferencial, que a gente deve tentar esse diferencial. Então, esse inchaço local é comum a várias doenças, principalmente do gênero clostridium. O animal claudica, que é o animal pisar e mancar, porque eu estou com a lesão, estou com a dor local, e esse mal vai mancar. E quando eu corto essa lesão, eu tenho um líquido, um exudato de cor escura. E esse é o diferencial de carbuncle sintomático. Comparado com as duas próximas doenças que a gente vai observar, a cor desse líquido que sai me diz qual das três doenças que estou tratando. Pode acontecer um sangramento nasal, existe um cheiro muito forte e o fim desse animal é a morte. E a campo, o que eu escuto muito? Morreu, inchou e sangrou o nariz é cobra. Eu fico pensando o tanto de cobra que tem no Brasil para matar esse tanto de vaca todo ano. Então, na verdade, na maioria das vezes não foi nenhuma morte por acidente ofídico, cobra. Geralmente, são mortes por clocidiose, ou pela ausência da vacinação, da prevenção, ou por uma alta incidência local, por um surto da doença. Então, nessa primeira imagem eu posso observar que eu tenho a musculatura de cor rosada, normal, e algumas manchas negras, indicando a gangrena, que seria o apodrecimento dessa parte muscular. E na segunda imagem, nesse local desse inchaço, eu estou ali extraindo o líquido, um exudato, e ele tem uma cor escura e o odor bastante fértil de carne podre. Então, isso nos leva a fechar um diagnóstico carbônico sintomático. Claro que a gente tem que coletar esse material, mandar para o laboratório com o médico veterinário que ele vai conseguir fazer um diagnóstico preciso. Mas são os sintomas iniciais. A segunda doença é o edema maligno. Similar ao carbônico sintomático, eu tenho esse inchaço local, como a gente pode observar nessa imagem. Aqui, nesse caso, é uma ovelha, e ele demonstra a perna do animal inchada. É causada pela bactéria Clostridium séptico, é uma outra espécie dentro do mesmo gênero, e também causa gangrena. Quais são as portas de entrada? Feridas contaminadas, a via oral e, inclusive, o pós-parto. Aquela lesão natural do parto que o animal tem, ali pode ser, sim, uma contaminação. Principalmente em ambientes muito sujos, muito contaminados. Quais são os sintomas? Febre, anorexia, o animal deixar de se alimentar. Apatia, o animal ficar triste, ficar ali quietinho, cabeça baixa, orelha baixa. O inchaço local, presença de ferimentos. Ou seja, eu observo o ferimento e eu observo um sintoma posterior, já me ajuda a fechar esse diagnóstico. Um exudato, nesse caso, de cor clara. O líquido, em vez de ter a cor escura, igual no carbono sintomático, observa na primeira imagem que eu tenho um líquido de cor clara. Isso leva a uma infecção, na parte da musculatura, ela se dissemina pelo corpo do animal inteiro e leva a uma septicemia, que é uma infecção generalizada. E isso com mini-morte. Na segunda imagem, a gente pode observar que, em vez de ter a coloração escura do carbono sintomático, o músculo fica com a coloração clara e brilhoso. Um líquido amarelado escorrendo desse músculo. Gangrena gasosa. Fechando o conjunto das três doenças com sintoma muito parecido, ela é causada pela bactéria Clostridium perfringis, que antigamente chamava... Aliás, Clostridium perfringis, que também é conhecida como Clostridium fardelle e Novi. São três espécies que causam a mesma doença. E a contaminação se dá via terra ou fezes em feridas abertas. E a evolução da doença é sempre rápida. O animal contamina e rapidamente demonstra os sintomas e culmina com a morte. Na maioria das vezes, a gente não consegue recuperar o animal que já está com essa lesão. Quais são os sintomas? O inchaço local, a gangrena, só que nesse caso ocorre a produção de gás. No carbunco sintomático, um líquido de cor escura. No edema maligno, um líquido de cor amarela. E nesse caso, predominantemente, é a produção de gases na gangrena gasosa. Leva uma septicemia e culmina também com a morte. Então, como um diagnóstico, você pode observar que a pessoa está ali pressionando o local da lesão e fica ali marcado a posição da mão dessa pessoa. E quando eu aperto, fica um barulho chiado. Similar a um borbulhamento de água, de gás em água. Fica aquele chiadinho comum dessa lesão. A campo, acaba que o pessoal chama tudo de manqueira. Só que são três doenças com sintomas muito similares. Hemoglobinura bacilar. Ela é causada pelo clostridium novi do subtipo D. Ela ataca preferencialmente o fígado e produz a hemólise, ou seja, a quebra do sangue. Quebrando o sangue, eu vou liberar a hemoglobina, que é o pigmento presente dentro das hemácias, que são as células sanguíneas. Essa hemoglobina vai ser eliminada via rim, por isso chama hemoglobinúria. Liberação de hemoglobina via urina. E os rins do animal apresentam essa coloração escura. Para quem nunca viu um rim bovino, pode se assustar um pouquinho, porque a gente é acostumado com aquele rim em formato de feijão, que é o rim humano. O rim do bovino, ele parece mais uma amora. Ele tem esse formato segmentado. E essa coloração que a gente observa, bem arrosteada, parecendo mesmo uma amora, ela não é normal. O rim normal, ele é rosa pálido. Associado também à presença de facílula hepática. Facílula hepática é um verme chato, ele parece uma folhazinha. Nessa segunda imagem, você pode observar que o fígado, eu tenho ali cinco espécies desse verme. Parece uma folhazinha. E quando ela ataca o fígado do animal, ele acaba lesionando. E isso acelera a infecção por essa bactéria. E é muito comum em regiões alagadiças, região de brejo, região que chove muito. Por quê? Nesse microclima, eu tenho o crescimento natural desse verme. E esse verme infectando o fígado aumenta a chance de contrair essa bactéria. E a morte, ela se dá de forma muito rápida. Muitas vezes você nem vê o sintoma. Nossa, esse animal entristeceu. Amanhã amanhece morto. Então, de um a três dias após o início da doença, da hemoglobinura bacilar, esse animal já está morto. Por quê? Atinge dois órgãos muito vitais ao corpo do animal, que é o rim e o fígado. Quais são os sintomas? O animal fica depressivo, até pelo sintoma de dor. Anorexia, para de comer, emagrecimento rápido, febre. Esse dorso arqueado, como a gente observa nessa foto inferior, esse andar com dorso arqueado indica o sinal de dor, que é a cifose. O animal em posição de cifose arqueado demonstra dor. Diarreia sanguinolenta. Por quê? A hemoglobina também vai se perder via intestinal e a perda de sangue traz essa coloração escura para as fezes. Hemoglobinura, a liberação, como eu comentei, da hemoglobina na urina. Anemia, pela perda sanguínea desse animal e culmina com a morte. Na imagem superior, o animal já morto, numa necrópsia, a gente coletando o líquido de dentro da bexiga. E ali você observa a cor escura, a urina, com a presença de pigmentos sanguíneos. Hepatite necrótica infecciosa, que seria a nossa quinta doença dentro dessa aula. Ela é causada pelo Clostridium novi, tipo B, uma espécie do gênero Clostridium. E uma sinonima que a gente conhece da doença se chama doença negra. Vocês vão observar mais pra frente pelos sintomas que ela demonstra. A contaminação se dá via oral e também por esporos endógenos. O esporo é uma forma de resistência da bactéria no ambiente. Ela esporula, ela fica ali em latência e o animal se alimenta, adquire esses esporos, ele atravessa algumas barreiras, as mucosas intestinais e com isso fica latente no seu corpo. Em um momento de queda de imunidade, essa bactéria se desenvolve e ela volta a se tornar patogênica. E ela também é associada à facílula ou qualquer outro parasita que seja migrante. Então, nessa imagem, vocês observam no fígado, um corte do fígado, uma facílula na setinha vermelha saindo de dentro desse fígado. Então, com essa lesão, acaba que acelera o quadro da hepatite necrótica infecciosa. Então, a lesão, o principal sintoma é a lesão no fígado. E por que ela chama, é conhecida como doença negra? Porque quando você faz a necrópsia do animal que morreu, abaixo da pele, na parte mucosa, subcutânea da pele ou na própria musculatura, a gente observa essas manchas negras. Então, aqui eu tenho a musculatura normal, rosada, e ali eu tenho algumas manchas negras na musculatura. O que, inclusive, pode ser confundido com o carbunculo sintomático, essas manchas negras. Então, tem que fazer um exame laboratorial para fazer o diagnóstico diferencial. E a morte, inclusive, pode ocorrer sem sintomas, o que é mais complexo. Como médico veterinário, eu não indico que, por curiosidade, o produtor rural abra esse animal. Ah, eu não sei por que morreu, eu vou abrir. Se você não tem o conhecimento técnico, para que se arriscar tentar fazer um diagnóstico e vai ser impreciso e, às vezes, não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, vai disseminar a doença no ambiente, inclusive pode, em alguns casos, transmitir a doença para o ser humano. Então, a gente tem que evitar manipular uma carcaça do animal quando não se tem o conhecimento necessário. Entrotoxemia. Ela é causada pelas bactérias do gênero Clostridium também, da espécie Perfríngens, do tipo B, C e D. O que leva a essa entrotoxemia? Pelo próprio nome fala, entro é intestino. Toxemia, então, a intoxicação do intestino. Geralmente causada por mudanças bruscas no hábito alimentar. Então, hoje, a gente trabalha, principalmente em confinamentos ou em animais de alta produção, com um teor de energia de grão muito maior do que o que, naturalmente, o animal come no dia a dia, que é o pasto. É um volumoso. Então, a mudança de alimentação, o animal sai do pasto, vai para o confinamento, sem uma prévia adaptação, pode aumentar a chance de ter entrotoxemia. E dietas ricas em grãos aumentam esse risco. Essa bactéria é presente, normalmente, no intestino e no solo. E em momentos oportunistas de queda de imunidade, mudança de hábito desse animal, eu tenho a manifestação da doença. Então, os sintomas. Diarreia sanguinolenta, porque atinge o intestino, eu tenho perda de líquidos e, inclusive, de sangue vintestinal. Dor abdominal. Então, é comum eu pegar esse animal deitado, morto, e você vê um sinal de pedalagem. O animal sentindo dor, ele fica movimentando as pernas, deitado, e fica limpo em redor dele. O animal fica centralizado com a região, parece que varreu o chão em redor dele. Decúbito, que seria o animal deitar. Sintomas nervosos. A gente pode observar nessa segunda imagem, o bezerro em movimento de obstótono, que é o pescoço dobrado para trás, é um sintoma nervoso, uma septicemia, que é uma infecção generalizada, e culmina com a morte. Então, na primeira imagem, a gente vê uma diarreia sanguinolenta, ou seja, o animal morreu, mas ali eu tenho uma presença de sangue nas fezes, o que não é esperado. E na segunda imagem, eu vejo sangue saindo pelas narinas, o animal inchado e com o pescoço para trás. Observem que dentro do gênero de clostridium, as doenças que a gente chama de clostridioses, é comum o animal morrer, inchar e sangrar. E no dia a dia, a gente fala que morreu por cobra. Então, cuidado com esse morreu por cobra. É recomendável que se feche o diagnóstico preciso, até para fazer a prevenção correta das doenças. Então, dentro dos sintomas ainda, o animal morreu. Na necrópsia, a gente observa que o intestino está com a coloração extremamente vermelha, mostrando a presença de infecção, de apodrecimento desse intestino. Para quem já viu o intestino de um animal abatido, ele tem a coloração verde pálida, um branco bem clarinho, um verde bem pálido. E na parte interna desse intestino, tem a presença de sangue vivo, demonstrando a infecção. Qual é o tratamento? Eu não tratei o tratamento de cada doença específica, porque o tratamento como um todo é muito similar. Primeira coisa, consulta o médico veterinário e entra com o antibiótico. Eu vou combater essas bactérias, eu matando a bactéria, eu controlando o crescimento dela, o animal tem tempo para responder e se recuperar. Mas nas clostridiosas em geral, o tempo é nosso inimigo, porque as mortes são muito rápidas, a evolução da doença é muito rápida. Associado à antibiótica, a gente usa um anti-inflamatório para reduzir o inchaço, reduzir o edema local. Usa-se os soros específicos. A vacina é preventiva, o soro é o remédio, ele está pronto já. Então, quando você é mordido por uma cobra, você não toma vacina, você toma um soro, porque não dá tempo do seu organismo reagir contra uma vacina. Então, a vacina é preventiva, o soro é para remediar. Nesse caso, a gente usa soro. E uma fluidoterapia? Como vocês podem observar nessa imagem, eu tenho um animal a campo, doente, e ali eu tenho um soro sendo administrado via endovenosa. Hidratar o animal ajuda a mantê-lo resistente às doenças. Ele consegue combater as doenças. E medicamentos e suportes. Aí pode-se utilizar um fortificante, uma vitamina, de acordo com a recomendação do médico veterinário. Preventivamente, a gente deve usar vacina. Então, a vacina hoje, a gente trabalha com vacinas polivalentes, que pegam todas as florestidioses, todas as seis que a gente comentou até agora, e ainda tetonibotulismo, que também fazem parte desse grupo, mas que não foi tratado nessa aula. É uma vacina barata, geralmente a dose custa menos do que R$1,00, e muitas vezes o produtor acaba não fazendo, ou por falta de conhecimento técnico, ou por falta de manejo mesmo. Mamar o colostro, o bezerro que mama o colostro, ele tem uma resistência natural que é adquirida da mãe, e se a mãe for vacinada, ele vai estar adquirindo esses anticorpos via alimentação. Lembrando que o colostro, os seis primeiros leites que a vaca produz, as seis primeiras ordenhas, deve ser mamado pelo bezerro até duas horas de vida a primeira mamada. Senão, a absorção dessas imunoglobulinas, dessa resistência, é menor. E evitar fatores de risco para a doença. Então, alimento contaminado, lesões e cirurgias contaminadas, se a gente previne com vacina e evita os fatores de risco, a chance de ter doença é muito pequena. Gostaria novamente de agradecer a atenção de vocês, telespectadores, e até o nosso próximo encontro com outros temas de relevância para a pecuária do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto